Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Seno, trazendo mais um vídeo de Hellblade pra você. E vamos aqui continuar a jornada da Senua. Eu tô gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem, basicamente em sequência do vídeo de ontem. E no vídeo de ontem a gente derrotou o Valrava, agora a gente vai atrás do Surt. Ou Surt, acho que é Surt, né? Que se fala. Que é esse caminho aqui. E apareceram novos inimigos, né? Tirando o próprio Valrava, no final do vídeo de ontem, né? De ontem pra vocês, pra mim agora há pouco. Tinha novos inimigos. Opa. Os Homens do Norte contam essa história antes da Terra ser criada. Havia um mundo chamado Muspel. Por ficar no sul, ele era iluminado e quente, flamejante e escaldante. Faescas que viajaram de Muspel se tornaram as estrelas. Outras faescas derreteram o gelo do mundo, congelado de Liefel, criando o corpo de Ymir, o primeiro gigante. Muspel, um dos nove mundos, é agora a terra dos gigantes de fogo. As pessoas de outros lugares não conseguem suportar uma jornada lá. Interessante. Legal. Eu descobri que esses totens, hein, é o coletável desse jogo. Eu descobri isso enquanto eu olhava a Steam. Provavelmente eu vou deixar alguns passar, com toda certeza. Olha o rosto na pedra. Senor, cada um de nós caminha por essas terras contemplando horizontes diferentes. Alguns vão mais longe do que outros. Seu pai não consegue ver o que você consegue, mas não há nada de errado em ver o mundo do jeito que você vê. E é isso? Acho que é isso. É, dá pra ver que a Senor, ela tem uns probleminhas. Além de... Só ver coisas demais. Pra perceber que ela tem uns probleminhas. Escuridão? Parece que sim. Quem eu sei o quê? Focos? Estão falando pra eu focar? Focar no quê? Não, talvez não seja aqui. Eu segui um caminho diferente, porque aqui no meio tá muito óbvio, né? Fogo? Aqui, pois. Ai, caralho. Entendio. O quê? Tchau! Oh, I'm sighted. Oh, I'm sighted. Acabou. Eu mandei essa finalização que esses espíritos malucos ficam falando uma vez só. Nunca mais consegui. Um N e um... não é um Y, né? Eu sinto o cheiro. O doce fedor doentio de carne humana queimando. E ainda ouço o choro deles carregados pelo vento. Você consegue ouvir também, Seno? Doidão esse tal desse grupo. Eu queria assistir ainda e escuto agora. Tá, imagino que subir ali deva me dar a visão de um desses... Ícones. Símbolos. Runas. Uma dessas coisas. Ah, isso aqui deve formar um H, pô. H, é. Aí, pronto. Formou um H. Agora eu tenho que achar o Y. Garfo, sei lá que porra é isso aqui. Tem... Tem... Tem esses bagulhos aqui. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Aí. Bonito. O caminho para Helheim está fechado para os vivos. Mas você já caminha entre os mortos. Olhe para o portão e você verá que ele está aberto. E você verá que ele está aberto. É. Um monte de... 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 Defunto para tudo que é lado. Quando eles chegaram nas minhas terras pela primeira vez, eu conheci o idioma deles o suficiente para implorar por Misericórdia. E eles me levaram como escravo. Agora gostaria que eles tivessem me matado. Eu acompanhei a tempestade de fogo, morte e escravidão deles por diversas terras. A escuridão que você fala, eu a conheço bem. Eu o conheço bem. E eu ainda estou aqui para lutar. Eu estou aqui pela... Eu estou... Eu ainda vou combater isso. Isso foi um pensamento da Senna ou foi uma das vozes? Creio que tenha sido a Senna. Cara, olha a parada pegando fogo. Tentei usar o foco do espelhinho do cara lá, mas não deu certo. Eu imagino que... Eu imagino que o... O espelhinho só deva ser usado contra chefes. Eu acho, né? Essa área é meio grande. Vai ter combate? O que é isso? O que é isso? O que? Ah, não. Funciona assim. É uma câmera lenta, muito roubada. Atrás? Quem tá atrás? Eita, não escutei. Levanta a cena. A barra foi forte. Vem. A barra foi forte. Acabou? Acabou. Esse maluco com escudo é chatão. Pior que é fácil lidar com ele, mas eu simplesmente não consigo. É só... É só dar um chute no escudo. Nossa, que loucura. Quando você vê um portão de fogo de Surt, saiba que somente um sacrifício alimentará as chamas de Smuspel e deixará os mortos passarem. Encontre o fogo Senua para seguir o caminho até Surt. É, é Surt mesmo que eles falam. Tá, eu tenho que achar fogo. Pô, mas tem fogo ali do lado, né? Mas é só fogo específico. Sacrifício. Lá está ele. Foco. Como assim? É aqui, é isso aqui. Eita. Caralho, que loucura. Pó. Eita, travou tudo. Nossa, ficou tudo preto. Ela não dará a resposta que você quer, mas você deve fechar os olhos do horror que é oferecido, pois você não pode superar o sofrimento se recuperar a olhá-lo. Não entendi. Não entendi, você entendeu, Senua? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Peraí, peraí, vai ser uma ilusão. O horário de fogo foi. Era um truque. Uma ilusão. Surt está testando ela. Surt está esperando por ela. Ela não consegue passar. Caraca, a galera queimada ali. Tem sempre outro caminho. Tá, tem caminho, tem coisa para a direita e tem coisa para cá. Ah, outro totem. Os homens do norte dizem que o defensor de Muspelheim é chamado Surt, o maior dos gigantes de fogo. O nome dele significa o negro, porque ele é como algo que queimou. Os homens do norte acreditam que ele fica na fronteira de Muspel com sua espada flamejante. Ao fim do mundo, ele abandonará seu posto e viajará para Asgard e Midgard. Guerreando contra todos os deuses e sairá vitorioso e então queimará todo mundo com fogo. Maneiro. Tá. Eu devo ter que tocar em outra pedra de ilusão. Muito provavelmente. Outro portão, outro sacrifício, ela precisa encontrá-lo. Interessante. Ih, vai ter combate de novo. Não consegui já voltar, tudo vai queimar, como ela encontrar o caminho de volta. Tudo vai queimar. Tá ali em cima. Tá, vai ter combate antes. Eu acho, né? Antes ou depois. Talvez depois de encontrar, seja lá o que for. Os homens do norte fizeram um sacrifício de fogo queimando escravos como eu. Para revelar o caminho até Srooge. Eu procurei por significado em tanto sofrimento nos olhos deles. Mas eles só gritavam como porcos indefesos. Caralho. Tá ali. Pô, eu poderia ter mexido no... Caraca, a galera toda amultuada que queimou aqui. Poderia ter mexido no outro totem primeiro. Nem mole. Tem umas correntes ali. Agora que eu me liguei, tem umas correntes com uns grilhões. Provavelmente vai ter combate no meio desse fogo. Consegui ir no totem agora, se eu quiser. O homem do norte acredita... Vamos ler. Destino no india. Ele chamou isso de Ragnarok. O destino dos deuses. Ártir será atacada por surte e os gigantes de fogo. Um lobo monstruoso engolirá o sol. E os deuses lutarão em vão contra seus inimigos. Eu gritaria de fundo. Morri. Ah, não. Eu não esperava por isso. Daria que eu vou voltar. Cresceu mais a escuridão. Tá, voltou antes. Tá, deixa eu... Vamos mexer lá primeiro, então. Voltou de antes. Desce aí, Seno. Me dei mole. Me dei mole. É uma pergunta se a escuridão vai chegar ao ponto de tomar todo o braço da Senua antes dela morrer. Ou todo o corpo dela antes dela morrer. Tá. Será destruído. Chamou esse Ragnarok para o destino dos deuses. É atacado, um lobo monstruoso engolirá o sol e os deuses lutarão em vão contra os seus inimigos. Não há nada que eles possam fazer para evitar isso. Mas Odin segue em busca de conhecimento e magia esperando incessantemente encontrar uma maneira de adiar aquele dia sombrio. Puts, pior que estava no final. Porra, estava no final da leitura. Sacanagem. É, mas também eu quis abusar, né? Tá tudo pegando fogo, a cena morrendo sufocada. Eu quis abusar da boa vontade. Eu pensei que ia ter combate. Aparentemente, não. Teve combate antes nem depois. Interessante que o Valrava era as ilusões. Quer dizer, não que esse fogo também não seja uma ilusão. Mas eram as ilusões de visualização de perspectiva. Essa aqui já é diferente. É uma parada um pouco mais agressiva. Tá, vamos lá. Vamos de novo, Senna. Vamos tentar não morrer dessa vez. Caraca, as vozes na cabeça dela ficam doidonas. Ah, corre, corre. É, corre. Run, run. Ai, querido, caralho. Ai, continua, continua. Tá tudo droppando frame em conta da porra do fogo. Vai. Caralho, vai, Senna. Vai que tu consegue. Acredito em você. Sit. Olha aí de novo. Os deuses responderam as suas preces, Senna. Eu pedi misericórdia aos deuses, todos eles. Até... Até os deles, mas ninguém respondeu. O caminho que é o meu. Deuses me abandonaram. Como é que eu tenho? Como é que eu tenho? Meu Deus, me abandonou. Deuses me abandonaram. Tô por conta própria. Eu escutei isso em algum lugar, hein? Que os deuses me abandonaram. Outro? Caralho. Tá, esse aqui vai ter combate. Não tem como. Olha o tamanho dessa área aqui. Tem que ter combate. Ah, não. Vou achar. Combinação de coisas. Tá, vamos dar uma olhada ao redor. Vai que tem algum totem por aqui. E como tudo vai pegar fogo. É bem possível que eu deixe passar. Nossa, que lugar grande. Lugar grande e elaborado. Olha. Interessante essa residência ter resistido ao fogo. Pelo menos. Uma parte dela. Tá, isso aqui deve ser pra eu encontrar as coisas. Não é pra totem nenhum, não. Muito provavelmente. Desce aí, Seno. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí que eu tô sendo. Ih. Olha o totem aqui. Um homem do norte dizia que em Ragnarok, os filhos de Muspel viajarão para combater em um navio chamado Nag'farr. O navio dos cadáveres. E quando os filhos de Muspel saírem do navio e se encaminharem para a batalha, será o céu esperando a partida ao meio e Surt os liderará. Onde quer que ele for, chamas se enromperão atrás dele e fogo queimará por onde ele passar. Porra, mas como é que a Sena vai lutar contra o Surt, se ele é uma porra de um gigante de fogo que vai literalmente destruir a porra toda? Não faz muito sentido, né? Imagino que não seja um gigante de fogo propriamente dito. Um infinito e um R. Lutou os deuses insaciáveis. É, isso aqui talvez seja um pouco mais difícil. Um, você se perdeu dos deuses. Um era um homem de conhecimento, não um guerreiro. Para sobreviver, fiz coisas. Coisas ruins. Como você, Sena. Um homem que eu fui um dia não existe mais. Até mesmo os deuses que você cultuou podem morrer com você. É, esse aqui talvez vai ser um pouco difícil. Mas parece que está perto. Ali é o R. O R está no chão. Agora falta o infinito. Não é bem infinito, né? Mas... Vamos chamar de infinito para simplificar. Quando está por perto, começam a sair uns breguetes. Dá ao redor. Para cá, talvez. Está por aqui. Não. Já perdi. Ali. Não. Na casa? Só que eu não consigo ver. Talvez não na casa, né? Não. Olha, já não estou mais dentro da área. Olha, isso aqui não serve, não? Aqui, olha. Foi. Agora olha para o portão. Ah, não. Não precisa. Abre aí. Força, Sena. Isso aí. Salvou. Ah, tá. Isso aqui é para interagir e para abrir lá. Ok. Tá. A gente vai fazer isso aqui no próximo episódio. Apareceu aqui do lado a bolinha de save, né? Não aparece porque eu estou na frente. Mas apareceu a bolinha de save. Então, quer dizer que eu vou continuar daqui. É. Está ficando interessante. Também está ficando difícil com esses novos monstros aí. Novos inimigos. Pelo menos eu achei um pouco difícil de lidar com eles. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.